Entrei só com o Frozen, né, o Frozen HP, que é o teórico do PLA, Saúde, e... Não, depois, já que você parou, cara, na hora que você falou Frozen, você quase saiu na frente cantando, Let it go, let it go! Oscar Lima, Força dos Aviadores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Canal Piloto. Estou aqui novamente com o nosso amigo Enderson Rafael, comissário, autor, piloto de 737 e atual piloto de 787. E, Enderson, atualmente, como você está voando em uma empresa do Oriente Médio, é interessante a gente tratar nesse episódio sobre justamente essa transição, né, de país e de empresa também para o pessoal que está interessado. Então, começando do começo, quais são os mínimos para o piloto que se forma aqui no Brasil e quer trabalhar lá fora? Normalmente alguém apenas formado aqui consegue migrar para lá ou primeiro ele tem que, de fato, conseguir uma experiência mínima como piloto de linha aérea já aqui? É, isso varia muito ao longo do tempo, então a gente vai ver oportunidades diferentes em lugares diferentes e isso não é só o Oriente Médio, eu inclui a Ásia. Eu fui já com experiência de linha aérea, que é o mais comum. Tem lugar que vai pedir PLA checado, tem lugar que vai pedir o Frozen ATP, que seria o Ritem do PLA só, né, você sendo PC com o Ritem do PLA. E tem lugar que vai pedir o mínimo de hora mais alto, o mínimo de hora mais baixo, isso aí realmente varia bastante. Eu aconselho as pessoas a entrarem no site das companhias estrangeiras e procurarem. E, inclusive, existem vagas para Second Officer, em que basta ter o PC checado com o mínimo de hora normal de PC, tipo 200 e poucas horas. Vale muito a pena sempre procurar porque tem muita oportunidade no mundo, às vezes a gente se fecha um pouco aqui no Brasil. E, enquanto aqui no Brasil meio que sobra piloto, de certa forma, o resto do mundo todo precisa de gente. Então é bem bacana a gente estar sempre procurando outras oportunidades. E no seu caso, como você foi fazer essa experiência de tentar voar fora, como foi a parte da seleção, tanto online quanto qualquer imprevista presencial que você tenha feito? Primeiro, eu apliquei no site, aí a aplicação foi aprovada e aí começaram os testes que eram online, mais psicoteste. Depois eu tive uma entrevista pelo Skype, mas uma entrevista relativamente curta, assim. E aí sim, depois de passar essas duas fases, aí sim eles mandam o dia que você vai ter a seleção. Foi um mês e meio depois, mais ou menos. E aí eu fui para lá, passei três dias lá e fiz a entrevista, fiz, desculpa, a primeira prova teórica, depois a entrevista e depois o simulador. A gente vê muita entrevista acontecendo aqui no Brasil também, às vezes as empresas vêm para cá fazer. Com comissários é bastante comum, com piloto já não é tanto, mas acontece também. E aí eles vêm, fazem entrevista aqui, fazem simulador aqui. Geralmente é uma prévia do que uma triagem de quem vai para lá, mas às vezes até a entrevista completa acontece. Então a gente tem que estar sempre preparado e são oportunidades que surgem aí. O Brasil aqui, uma das famas do nosso país é que ele é mega burocrático. No caso do piloto, que ele é de fato contratado por outra empresa, vai morar no novo país enquanto ele trabalha lá. Que tipo de desafios você acaba enfrentando isso? Realmente existe uma parte burocrática ou é mais simples você sair do país? Eu acho que a burocracia é equivalente e em alguns momentos é até pior. No começo essa transição é muito complicada, porque você tem que tirar tudo, né? De fazer carteira de motorista, ter o próprio visto de residência, tem bastante documento que você precisa tirar. A própria carteira de piloto sua vai ser convalidada para outra agência. Então isso exige um monte de verificação, de logbook, enfim. No começo é bastante coisa, mas depois que estabiliza, melhora bastante. Você já não tem que fazer quase nada. Mas eu diria que a burocracia não é a parte mais fácil, até a parte mais difícil. Porque é um momento que você está muito dedicado ao treinamento, você precisa aprender todas aquelas novidades daquela empresa, da operação naquele lugar, que é um lugar que você não está acostumado. E aí toda essa questão burocrática que corre por fora, você conseguir visto para a sua família, colégio para os filhos, onde vai estudar e como é que funciona o plano de saúde. Então todas essas coisas que para nós são corriqueiras, porque a gente já está acostumado aqui, até para procurar um lugar para cortar o cabelo passa a ser complicado. Então é um momento de transição que realmente não tem como fugir, mas depois eu prometo que melhora. No seu caso você foi trabalhar em uma empresa que fica num país ali do Oriente Médio, onde o pessoal, a primeira coisa que vem à cabeça é que se fala algum dialeto árabe ali na região. Mas é interessante que nas nossas conversas você deixou a entender que a comunidade ali como um todo é uma comunidade internacional, né? Então o fato de você falar apenas inglês, apenas com isso, você consegue viver num novo país como esse? Sim, totalmente. A gente tem algumas coisas de governo que ainda são totalmente em árabe, e aí você precisa de alguém que traduza para você, ou você às vezes põe no Google Tradutor e já dá para ter uma ideia do que é. Mas assim, a grande maioria das coisas é inglês, mesmo os locais falam bastante inglês, dentro da empresa então principalmente é full inglês, e mesmo você vai na rua, no restaurante, vai comprar uma coisa na farmácia, enfim, qualquer coisa é inglês. Então não é um problema porque você tem, no caso do país que eu vivo, são 88% da população estrangeira. Então desses 88% tem uma parte que fala árabe, mas de qualquer forma o grosso das pessoas não fala. Então acaba que o inglês passa a ser uma língua franca mesmo, e você consegue viver lá para sempre falando inglês, não tem problema não. Existe um estereótipo do turista brasileiro nos Estados Unidos, no sentido de que quando a pessoa vai passar umas férias lá de apenas duas semanas, passa uma semana e ela não aguenta mais, por exemplo, a comida dos Estados Unidos, começa a procurar um restaurante brasileiro lá na Flórida, por exemplo. Então no seu caso você não vai passar simplesmente umas férias, você vai trabalhar e morar naquele novo país. A comida é sempre uma coisa muito complicada porque é uma coisa com a qual você convive desde que nasceu, então a gente está muito acostumado a um tipo de paladar, um tipo de comida, e aí você vai para um país tão distante, essa diferença é muito maior do que a diferença daqui para os Estados Unidos. A qualidade é diferente também, porque lá nesses países do deserto é quase tudo importado, importado, então é diferente você comer uma carne aqui que é relativamente fresca com uma carne que veio do outro lado do mundo, até alface, você come alface que veio da Califórnia, sabe? É muito difícil você achar produtos frescos, não são todas as coisas que são frescas, frutas não têm o mesmo gosto, então a gente sente um pouco de dificuldade nesse sentido. Mas você come, enfim, as pessoas comem, elas vivem lá, então é questão de adaptação, a gente que voa tem a vantagem de que está sempre saindo do país, então você sempre vai comer em bons lugares na Europa, a Europa é excelente de comer e é de onde vem a nossa cultura. Quando você vai para a Ásia já é mais difícil, lógico, porque tem lugares em que você não vai se dar bem com a comida, enfim, mas faz parte da vida e realmente é o resto que a gente tem que lidar. Recentemente, Anderson, eu estava assistindo um streaming no YouTube de um dublador, que ele trabalha em um jogo que eu jogo atualmente, o War Thunder, e ele é um inglês, nasceu na Inglaterra e atualmente mora na Rússia, que é onde essa empresa é baseada, e lá ele faz dublagens da língua inglesa. E durante essa entrevista ao vivo, ele estava comentando que, enquanto ele morava apenas na Inglaterra, ele sempre teve uma visão totalmente distorcida da Rússia, em relação às notícias políticas que vêm do país e tudo mais. Ele falou que a partir do momento que aí sim ele foi morar ali na capital, Moscou, vivendo tudo o que ele estava vivendo, ele teve totalmente uma nova visão, novo país, uma vez que ele começou a viver aquela realidade. E aqui no Brasil, de certo modo, a gente até vive esse estereótipo, onde o pessoal pensa que aqui o pessoal vive dançando carnaval o ano inteiro, e por aí você vai. Exato. Macaco dando no meio da rua, e por aí você vai. Então, na sua parte, o que você conseguiu ter de nova percepção ali morando agora no Oriente Médio? Ah, eu assim, eu pesquisei bastante antes de ir, lógico, para nos surpreender o mínimo possível. É um país que é muito mais ocidentalizado do que a gente geralmente imagina. A própria cultura deles é muito interessante, tem muito detalhezinho que nos foge nessa nossa tentativa de facilitar para o nosso entendimento estereotipando as coisas. As coisas não são tão absurdas, assim, tem regras que são diferentes, lógico, por serem países muçulmanos, não tem carne de porco, bebida é mais restrito, são só lugares específicos onde você vai encontrar bebida alcoólica, mas não é que não vai ter, não é que ninguém vai na praia de biquíni, não é nada assim, não tem nenhum extremo. As coisas são balanceadas de uma forma diferente do que são aqui. Coisas que para nós seriam agressivas, para eles não são e o contrário também. Então é a questão de você ter uma mente aberta, querer aprender, querer ver o quanto o mundo é fascinante nessas diferenças e aprender a viver com o que é diferente, porque isso também é uma espécie de crescimento pessoal. Um tempo atrás a gente entrevistou lá no CP Cast, o nosso podcast, um comandante da Korean Air, que mora no país, mas ele faz pontiária para cá e tudo mais. Ele comentando do contraste na parte da operação da empresa em si, ele citou que lá as pessoas são muito mais restritas sobre o que está no manual. Então se não me engano, o exemplo que ele citou foi sobre a velocidade do táxi, que no manual estava uma limitação de 10 nós, ele durante alguns segundos fez isso a 11 nós. E por causa disso, no relatório de avaliação dele durante o treinamento, chamaram a atenção dele por causa disso. Ele havia citado, aqui no Brasil isso dificilmente seria reportado ali, mas lá como é uma cultura muito mais restrita, eles aplicavam isso. Então nesse seu contraste de empresas, o que a nova empresa acaba sendo mais restrita na sua visão como piloto? Eu acho que ela tem várias restrições, que cabem porque a gente também só opera em aeroportos grandes, então não é comum no Brasil, que você tem que ter uma flexibilidade maior para operar em aeroportos menos preparados, então a gente não tem esse problema lá. E aí então essa restrição um pouco maior, de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não chega a ser um problema. Com relação a essa rigidez, eu concordo totalmente com o que ele falou, o treinamento é muito rígido nesses padrões, porque como você tem uma comunidade de pilotos dentro da companhia que é multinacional, são 170 nacionalidades voando, você precisa de uma padronização muito alta para manter o nível de segurança, porque as pessoas não podem meio que entender o que o outro está falando ou o que o outro está pensando, todo mundo tem que saber muito direitinho o que o outro espera de si. E acho que a principal diferença na cultura, que eu diria, da operação, é a questão do CRM, da Power Distance, enfim, de todas as questões do CRM, são muito boas. Nós aqui, como estamos entre compatriotas, e nós temos uma cultura que é muito aberta, muito leve, a gente tende muito a levar para o lado pessoal, amizade e tal e coisa, e lá não há relação muito profissional, não quer dizer que você não vai virar amigo da pessoa, não vai ter conversa sobre outros assuntos, mas na operação em si, é muito bem visto quando você consegue detectar um erro do colega e corrigi-lo, ele não fica melindrado, ele vai achar ótimo, ele vai agradecer a você, porque todo mundo reconhece, em geral, a complexidade da operação, e não quer cometer um erro, obviamente, e sabe que todos nós estamos sujeitos, e estamos em dois lá justamente para isso, para podermos estar sempre nos ajudando. Agora para finalizar, ainda no lado pessoal, a questão da sua vida lá, não somente quanto a sua rotina, mas também a dos amigos que você veio a fazer lá, normalmente qual é o plano do pessoal a longo prazo, quando vai morar a trabalho em um novo país? Se eles de fato gostam do país, e pretendem ficar lá mesmo após aposentados, ou vão para lá trabalhar só durante alguns anos, fazer um pé de meia e voltar para o país original? Qual é o plano normalmente do pessoal? Isso varia muito, principalmente da origem de quem vem de onde, né? A gente da América Latina não tem tanta opção assim para voltar, então geralmente o plano é voar lá um tempo, fazer um pé de meia, e de lá se aposentar e morar em outro lugar. Eu não vejo ninguém planejando se aposentar e continuar morando na Arábia Saudita, ou em qualquer outro país da região, porque não sei nem o quanto é viável isso. Com relação a quem é europeu, americano, australiano, eles têm geralmente a opção de voltar para o país deles e trabalhar. Então, eles trabalham no Oriente Médio por um tempo, porque os salários são melhores, não tem imposto, o cara consegue juntar mais dinheiro, e aí depois que ele já está com uma estabilidade financeira bacana, aí ele volta para o país dele para trabalhar só para empatar no zero a zero, porque está bom, porque ele já tem dinheiro. Não é que não dê para voltar ao Brasil, existem até pessoas que voltam, tem bastante gente que volta, mas não volta com a ideia de voar, pelo menos. Bom, então é isso, senhores, encerramos por aqui. Então não esqueça de fazer também o nosso cheque de abandono, deixando o seu comentário, o like, se inscrevendo aqui no nosso canal. E como sempre, pilote um livro, lê um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade. e não se esqueça de ter mais agilidade. E aí